Bom, é madrugada, tem que trabalhar, chegar nos serviços às oito da manhã. Mais alguém vai pagar por isso, e é o Lourenço. O Lourenço vai ser acordado agora, devido o pessoal tá querendo ver ele. Então temos que ir lá ver o Lourenço. Vamos lá ver o Lourenço. O pessoal tá com saudade dele. Coitadinha do Lourenço. O Anzora tá madrugada. Pessoal, vocês conhecem um papagaio que tem o próprio quarto dele. Não tô gostando dessa cara. Ainda não continua muito boa essa câmera. Agora sim, hein? Vamos lá ver o qual com a Lourenço. Iiiiih, mano. Iiiiih, já pode ficar com aquela carinha se enfiada pra frente, Lourenço. Porque é o seguinte, mano. Você não deve tá enxergando nada, né? Quer ver, pessoal? Ele vai tá já com a cabeça esticada pra frente pra morder. Eu vim limpar aqui as coisas suas, Lourenço. Não. Não pode ficar super agressivo, Lourenço. Pessoal aí do canal do YouTube quer ver você, né? Fazer o quê? Vou aqui, ó. Vou aqui pra cama. Vem cá. Pode vim aqui. Vem aqui. Vem aqui, Lourenço. Vem. Voa aqui. É sério. Voa. Ah, ele tá achando que vai sacanear ele. Vem. Pode vim. Vem aqui. Isso. Ou aí que eu vou limpar aqui. Vou limpar aqui o negócio do Lourenço. Que a estratégia é o seguinte. Você já deixa uns papel aqui, ó. Você só faz isso. Tá vendo? E aí fica só papel novo. Aqui, ó. Já fica um bolo aqui, ó. E aqui, às vezes, quando eu tô triste, tô sozinho, eu venho ficar com o Lourenço. Mas, como esse ano tem sido um ano muito bom pra mim, pra minha vida, né? Eu tenho deixado ele sozinho. Arrumei minha bicicleta todinha. Fui mais de 200, 300 reais de bicicleta. E o Lourenço comeu mais uma vez minha bicicleta. Vem cá, seu sem-verdúrbio. Vem aqui, né? Vem aqui, Lourenço. É sério, caramba. Lembra que a gente ia renobreçar? Nem, né? Fala, fala. Fala que você ia falar. Fala. 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 Em quem? É isso mesmo. Isso mesmo. Fala de novo. Pode falar. Então é isso, pessoal. Lourenço. Lourenço vai abrir as asas agora pra vocês verem. Oi. Oi. Vamos abrir asas aí, Lourenço. Um, dois, três. Começa a abrir asas. Um, dois, três. Vamos. Uh, lê, lê, lá, lá, lá. Depois você vai dançar também, Lourenço. Abre mais. Ele gira. Dá aquele giro lá. Bora dar aquele giro que você faz. Vira? Pronto, Lourenço. Vem aqui. Eu vou aqui. Vou aqui pra você dançar. Em alto e bom som. Vem cá. Não, Lourenço. Pode parar. É isso, Lourenço. Mostra aí que você voa. Que você tem toda a asa. Mostra. Abra asas, abra asas. Vai, voa pra lá. Ó. Só vou falar um, dois, três. Você já vem aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Vou aqui, ó. Pode voar. Vem. Vem, Lourenço. Vem. Vem que você vai dançar, pro pessoal ver você dançando na madrugada. Ô. Aí, Lourenço. Hoje é o filme inédito com o qual com o Lourenço. Que já comeu a vagem dele, coitado. Não tem mais nada. Não tem mais nada pra você comer, né, Lourenço? Em breve vão... Ah, ajuste. É. Esse papagaio não é mais meu. Ele é do Estado. E ele quer atacar, meu. Ele não tá muito bem, não, né? Tem alguma coisa estranha nele. O que é isso aqui, Lourenço? Ih, meu. O que é isso, cacete? Ah. Puta, meu. Vou... Um bem te vi, deu uma puta mordida nele aqui, cara. Cês acreditam? Olha. Caramba, meu. Ficou feio, hein? Ele tava no portão. E um bem te vi. Um bem te vi, deu... Vai, fala. Vai, dançando. Um, dois, três e... Não, não, não. Ele vai me atacar, cara. Puta, ele tá nervoso, ó. Não, Lourenço. Não é pra me atacar. Você dá umas mordidas muito fortes. Puta, pessoal. Isso daqui, meu... Ele tava... Ele voou, foi no portão. Aí ele tava no portão lá. E passou um bem te vi. Deu uma mordida nele, cara. Aquilo que eu nem acreditei, né? É. Acontece as coisas, né? Puta, tá dando até dó, né? De ver. Buraco. Isso daí, Sara, né? Fala. Quer dançar? É madrugada, não é legal agora, né? Vai, dançando. Ih, ele vai me atacar, cara. Carinha. Vai dançando. 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 Papagaios se chama Lourenço. Ih, olá, 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 olá. Pessoal, olá. Ele quer atacar. Papagaios se chama Lourenço. Papagaios se chama... Ih, mano. Olha a cara de psico dele. Vai pra grupo. Você vira as costas. Ele te voa nas costas. Te dá uma mordida. Que, meu... Faz algo que não agrade ele. É, fiquei agora triste, meu. O Ben TV deu uma bicada nele, cara, aqui. Ah, meu, poxa, mais isso. Mas, bom, não chegou. Não é nada grave. Ele tá inteiro aí. Mas eu vi, ele ficou com a boquinha aberta no portão. Eu vou pôr um trecho do vídeo também, mas não tem a bicada, porque eu não tava filmando ele. Eu só filmei depois que vi a segunda vez o bicho vindo atacar ele. Pegou ele de jeito, coitado. Bom, é isso aí. Deixa eu relaxar, senão... Lourenço não vai dormir. Fui. Caralho, dois passarinhos veio atacar o Lourenço. Ele tava até com a boquinha aberta. Acabou de atacar ele aí. É um bent sabiá. Sabiá. Quase que ele voou lá pra fora pra ir atrás dos bichos. Vamos ver se ele aparece aqui de novo. Passou, deu um ataque nele aqui que... Nossa. Ben TV, no caso, foi. Passou, viu ele aí no portão. Deu um puta de um ataque. Começou a dar aqueles... Sabe aqueles rasantes que eles dão nos cachorros? Fizeram com ele a mesma coisa. Uma puta mordidona na cabeça dele. Quase que ele foi atrás lá. Ele ficou até bobo ali, ó lá, ó lá. Meio pensando... Por que um passarinho veio me atacar? É, levou uma puta mordidona aí, ó. Salame do caramba, ó. É, Lourenço. Eu vi você com a boquinha aberta. Você se assustou, né? Vem pra cá, Lourenço. Vai. Vai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele ficou encanado Levou uma mordida Com a coisa eu volto